Vamos seguir falando de negócios agora. A receita do Grupo Tim cresceu mais de 2%, aliás, mais de 3% no ano passado, em relação ao mesmo período anterior. Quem explica por que é o Bruno Meier. A Tim cresceu nos lucros e nas receitas dos seus negócios em 2023. As receitas, que é todo o dinheiro que entrou na empresa com a venda de serviços, da multinacional italiana, somaram 16 bilhões e 300 milhões de euros entre janeiro e dezembro de 2023, um crescimento de 3,2% sobre 2022. E o que sustentou os bons números foi a operação brasileira. Foi o ótimo desempenho da Tim Brasil, que teve uma alta de 11,3% no faturamento para 4 bilhões e 400 milhões de euros. Apenas no quarto trimestre, as receitas com serviços da Tim Brasil tiveram aumento de 8,2%, enquanto os negócios domésticos fecharam com uma expansão de 1,2%, recuperando o crescimento após 22 trimestres. E nos últimos dias, a Tim Brasil divulgou o plano estratégico que vale entre 2024 a 2026, com investimentos que podem chegar até 4,6 bilhões de reais por ano. A companhia ainda prevê mais crescimento da receita de serviços neste ano de 2024, entre 5% e 7%.